O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, acusou os inimigos de seu país nesta quinta-feira de agitar a guerra. A declaração no Twitter parece ter sido uma resposta às observações do secretário de Estado americano Mike Pompeo, acusando o Irã de irresponsabilidade pelos ataques de sábado na Arábia Saudita. Ao canal americano CNN, Zarif afirmou que os Estados Unidos ou a Arábia Saudita desencadeariam uma guerra total se atacarem o Irã. O ministro afirmou que seu país não quer guerra porque isso levaria a muitas perdas, mas que não vai relutar ao defender seu território. Os rebeldes yemenitas hutis reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de sábado contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita, mas Washington concluiu que o ataque envolveu mísseis de cruzeiro iranianos. A Arábia Saudita também afirmou que o Irã inquestionavelmente patrocinou as ações e que as armas usadas foram feitas no país, mas não culpou diretamente seu rival. O Irã já negou diversas vezes qualquer envolvimento no caso.